O artesanato é o fruto do saber que passa de geração a geração. No caso de João, o dom foi herdado da avó materna, Dona Maria Juventina, que desde novinha já trabalhava com a palha de carnaúba. Aos 13 anos, ele descobriu o gosto pelas tramas. Aos 20 anos, João viu potencial neste capim. De lá para cá, virou o mestre na arte de trançar. Seus trabalhos ganharam as galerias dos Estados Unidos e de países da Europa. Mas João quer muito mais. É o único lugar do planeta Terra que se faz artesanato de capim colonhão, Distrito Federal e em torno de Brasília. Então a gente tinha que tornar esse capim, culturalmente, uma referência dessa região, para que outros estados, para que outros países não viessem a pegar uma coisa que pertence ao pessoal de Brasília e de entorno. E essa possibilidade surge agora com a implantação de um portal na internet, financiado com recursos de incentivos fiscais da Lei Rouanet. João é um dos artesãos cadastrados nessa página, que reúne mais de 100 grupos e associações de artistas como ele. A página na internet traz orientações para comerciantes que atuam no setor, como o combate ao trabalho infantil, uso sustentável dos recursos naturais e a remuneração justa dos artistas. Neste portal, os mestres artesãos promovem a venda direta dos produtos numa aliança entre a tradição do artesanato e a modernidade da internet. Existe a questão do atravessador no Brasil, a gente sabe que isso é notório. E essa plataforma vem justamente modificar esse modelo de trabalho que existe no Brasil, porque vai valorizar o trabalho do artesão, vai colocar o artesão diretamente ligado com o cliente em qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, e vai valorizar o nosso artesanato brasileiro.